Pra fazer essa peça, você vai pegar dois pedaços de americano cru, com a medida de 35 cm por 30, um pedaço aqui de tecido. Essa tira, ela tá com 10 cm, e depois que você cortar essa tira, você vai lá no ferro, dobra assim e passa, tá? Tá? Deixando essa dobrinha. Aí, você reserva aqui uma das partes, vira aqui o lado direito pra cima, e vem aqui na lateral e alinha. E você pode pregar aí com o alfinete, e nós vamos pra máquina costurar. Essa parte aqui, você deixa dobrada assim, porque você vai na máquina e vai costurar esse pedaço. Você vai passar uma costura aqui, pra prender, e outra aqui do lado de cá. Nós vamos precisar também de uma alça. Eu cortei ela aqui, com a medida de 10 cm por 50 cm. Depois que você cortar, você vai lá no ferro, dobra uma vez assim, dobra outra vez, e depois dobra novamente, tá? E, ela tá ficando aqui, olha só, com 2,5 cm. Mas, você pode fazer da largura que você quiser. Você corta dois pedaços. Pode prender com o alfinete, que aí a gente vai pra máquina. Passar uma costura aqui, e outra desse lado. Tô aproveitando, gente, tudo tiras de retalho que sobrou. Por isso que as cores são diferentes. E vai precisar também, de um pedaço de tecido. Esse aqui, tá com a medida de 20 cm por 10, que nós vamos fazer o bolsinho. Então, primeira coisa, você dobra assim, ao meio, colocando direito com direito, tá? A parte da dobra aqui, você deixa pra cima. E nessa parte de baixo aqui, você dobra aqui no meio, novamente. E nós vamos fazer aqui embaixo, o detalhe do bolsinho. Você marca 2 cm pra cá, 2 cm pra cá. E nós vamos fazer só um detalhe, como se fosse um bolsinho de camisa. Só assim, ó. Corta. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos na máquina, passar uma costura aqui, 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 até aqui. Aqui na lateral, você deixa aberto pra gente fazer o desvire. Então, agora, nós vamos pra máquina e já costurar tudo isso aqui de uma vez. Aí, aqui, olha só, passei a costura. Tá preso essa parte. Se a pessoa quiser também, você pode colocar um outro bolso aqui também, tá? Esse aqui eu costurei, que é o bolsinho. Vem aqui agora, é só fazer o desvire da peça. E aqui também, as alcinhas já estão costuradas. Aí, aqui, eu fiz o desvire da peça. O que que eu vou fazer? Volta pra máquina e passa só uma costura aqui na parte superior, tá? Aí, aqui, já passei a costurinha no meu bolso. Você vem aqui na parte superior, tá? E posiciona ele. Você pode posicionar onde você achar melhor. Aqui embaixo, aqui em cima. Eu vou posicionar aqui em cima, porque dá aquela ideia da camisa da bolsa, tá? Então, você pode pegar aí sua régua. Vou marcar aqui em cima. Olha só, seis centímetros pra baixo. E vou posicionar o meu bolsinho aqui. Posicionei o meu bolsinho. Vou prender ele com o alfinete. Vou na máquina e passar a costura, prendendo ele aqui na peça. Passa uma costura aqui, aqui em volta, aqui. E a parte de cima, você deixa aberto. Que serve pra colocar um celular. Aí, aqui, pessoal, olha só, já preguei o bolsinho. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui essa parte superior. Você pode virar aqui pro lado avesso, se for mais fácil. Faz uma dobra assim. Pode passar o ferro, tá? Desse jeito. A outra parte também, você faz a mesma coisa. Faz uma dobra, depois a outra dobra. Passa o ferro. E nós já vamos aproveitar e já vamos pregar a alça. Se você quiser, você pode até desfazer a dobra. Pra ficar mais fácil pra você. Porque você já marcou aqui com o ferro. Então, você dobra aqui no meio. Olha. Aqui, dobrou no meio. Você fez aqui o pique. Aí, você marca. Olha, o meio tá aqui. Você marca dez centímetros pra cada lado. Dez centímetros pra lá. E dez centímetros para o lado de cá. Dez centímetros aqui. Dez centímetros para o lado de cá. Marquei com a caneta fantasminha. Aqui, apaga com o ferro. Aí, o que a gente vai fazer? Aí, como você já marcou, você vira aqui pro lado avesso. Olha. Tá vendo aqui a marcação? E onde você fez a marcação, você coloca a alça. Aqui, ó. Da marcação pra dentro. Porque aí, o que que acontece? Você vai costurar assim e automaticamente você já vai prender a alça. Onde você fez aqui a outra marcação, você coloca a outra alça aqui embaixo. E vamos na máquina passar a costura, tá? Fazer isso nas duas partes. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Tô vindo costurando aqui na minha máquina. Aqui embaixo, olha. Aí, eu coloco a alça e venho aqui com a máquina costurando. Ó. Você pode até mesmo retroceder pra garantir de ficar bem costurado em cima das alças. Aqui também, aqui. A alça tá aqui embaixo. Dobro assim e costuro em cima. Aí, aqui vocês podem ver minha alça tá presa. Pra dar um melhor acabamento, você pode voltar aqui pra máquina. Você vira a alça para o lado de cá, assim. E passa outra costura aqui em cima, tá? Aqui, vou repetir pra vocês. Eu costurei aqui embaixo. Você está vendo? Aí, eu dobro a alça pro lado de cá. E passo outra costura. Aqui, eu tô costurando tudo do lado a vez, que o lado direito tá aqui, tá? Então, é só virar pra cima e costurar de novo. Aqui, eu fui na máquina. Olha só, vocês podem ver. Passei uma costura aqui, outra aqui. Igual eu falei pra vocês. A alça virar pra cima e costurar. Porque assim, ela não dobra na hora que você for segurar. Assim. Você pode fazer essa sacola de qualquer tamanho. Aqui o outro também. Olha o lado avesso. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Finalizar a nossa peça com a técnica aí da costura francesa. Que já falei várias vezes aqui no nosso canal. Coloca direito com direito. Alinha certinho. Se você desejar, pode fazer aqui a caixinha de leite. Caixinha de leite é marcar o quadrado aqui. Ou não, é escolha suas. Mas, você vai na máquina, passa uma costura aqui. Outra aqui. Outra aqui. Com a margem bem fininha. Aí, aqui, pessoal. Olha só. Passei a costura toda a volta com a margem bem fininha. Aí, você vem aqui. Vira tudo pro lado avesso. E a técnica da costura francesa, vocês já conhecem. É só rebater a costura. Pode ir passar o ferro, tá? Se desejar. E o que que é? Consiste em você virar aqui e passar a costura à volta novamente. Nossa peça já vai estar pronta. Aqui, olha só. Passei a costura toda a volta da peça. Lembrar sempre de colocar linha, gente. De acordo com o tecido que você estiver costurando. Pra dar um melhor acabamento. Agora, vira tudo pro lado direito. Nossa peça está finalizada. Aí, aqui. Nossa peça está finalizada. O bolsinho. Você pode colocar um celular, um isqueiro. A chave também. Aqui, com esse detalhe. Você pode fazer também de vários tamanhos. Se quiser, coloca a bolsinha. A alça. E aqui, por dentro, tá? Uma peça fácil e rápida de fazer. Lembrem aí de curtir o vídeo. Compartilhar. Se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo passo a passo. E aí, vamos lá.